A mensagem mental que eu queria deixar a todos os vinienses, quer aqueles que vivem no concelho, quer aqueles que vivem no país e também no mundo, noutros locais, espalhados por vários locais, que felizmente há muitos, queria deixar uma mensagem de umas boas festas, de uma época na qual inicia vivida com alegria, com saúde, junto daqueles que eles mais gostam, em que os valores da solidariedade, da amizade estejam sempre presentes, deixar também os desejos de um ano de 2020 cheio de saúde, de sorte, e que cada um deles realize os seus sucessos pessoais e profissionais. E dizer-lhe que da parte da Câmara Municipal tudo faremos para continuar a ajudar os vinienses, não só os nossos munícipes, aqueles que vivem no concelho, mas também outros que vivem noutros contos do país, e também nos estrangeiros, se tivermos forma de ajudar, cá estaremos para isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto